A Comissão de Seguridade Social aprovou o projeto que estabelece prazo de 30 dias para a realização de exames a fim de detectar o câncer. Uma lei sancionada em 2012 estabelece regras gerais para o tratamento da doença e prazo de 60 dias para o início do tratamento, mas não indica tempo máximo para a realização dos exames. Confira na reportagem de Cláudia Brasil. A mobilização foi intensa. Integrantes e pessoas atendidas pela ONG Recomeçar, que oferece apoio a mulheres durante o tratamento do câncer de mama, vieram à Câmara pedir a aprovação do projeto. A proposta é simples. Estabelece o prazo máximo de 30 dias para a realização de exames na rede pública de saúde quando o câncer for a principal hipótese de diagnóstico detectada pelo médico. O autor do projeto, o deputado Beto Albuquerque, explica por que a adoção dessa medida pode ter impacto decisivo na vida do paciente. Hoje você tem prazos de 60 dias que não são cumpridas. Nós estamos reduzindo esse prazo para que o sistema único de saúde, toda a rede conveniada, os hospitais, antecipem diagnóstico e início do tratamento para 30 dias, porque 30 dias numa doença maligna pode significar a morte do paciente se você não tomar as medidas necessárias, que começa com um bom diagnóstico e tem sequência de êxito exatamente no início do tratamento. Joana Jecker, curada de um câncer de mama e presidente da ONG Recomeçar, disse que a aprovação do projeto por unanimidade na Comissão de Seguridade Social é só o primeiro passo. Ela afirma que a mobilização vai continuar agora na Comissão de Constituição e Justiça e depois no Senado Federal. O que a gente espera com esse projeto é que os pacientes com neoplasia maligna, com câncer, têm acesso ao diagnóstico em até 30 dias, porque o câncer é uma doença que o tempo não espera, o tempo corre contra. Então a gente quer, a gente luta e clama para que todos os brasileiros tenham acesso ao diagnóstico em até 30 dias.